Os escorpiões têm atacado crianças pelo estado. Autoridades em saúde alertam para a necessidade de buscar atendimento rápido em caso de picada. Já são três a quantidade de casos de crianças picadas por animais peçonhentos somente neste mês. Dois por escorpiões. No último sábado, uma criança de oito anos foi picada por um escorpião dentro de casa em Catalão, na região sudeste de Goiás. Na semana passada, em Morrinhos, um menino de apenas seis anos perdeu a vida após ser picado por um escorpião. Normalmente a picada de escorpião é bastante dolorida, tanto em adultos quanto em crianças, qualquer pessoa. A gente tem um cuidado especial em crianças. O escorpião, como ele tem um veneno muito cardiotóxico, ele pode causar arritmias cardíacas importantes. E crianças e idosos são mais susceptíveis, então ele pode ser levado a complicações, inclusive ao óbito, de forma rápida. O ideal é que a pessoa que foi picada por um escorpião procure qualquer unidade de saúde mais próxima de casa e evite se deslocar a um hospital que considere de referência e que seja muito distante. Isso pode agravar o quadro de saúde. Todas as unidades de saúde de urgência hoje em Goiás estão aptas a receber os pacientes que tiveram a picada de escorpião. Então o paciente vai ser atendido, vai ser feito o primeiro atendimento, a analgesia, esse paciente vai ser então estabilizado. Se decidir que vai ser feito então o soro nesse paciente, a soroterapia, muitas dessas unidades já tem o soro de prontidão, algumas unidades que não tem o soro, elas já sabem quais são as unidades satélites ali próximas, que são várias aqui em Goiás. Nos últimos três anos foram registrados 13.200 casos de picadas de escorpião em Goiás, a maioria casos leves. Isso porque o atendimento médico rápido faz toda a diferença. Nós temos observado um aumento nos atendimentos, principalmente de escorpiões. A época é bastante favorável. Há um aumento da temperatura, está certo que nós estamos num período que pela manhã esfria, mas durante, no decorrer do dia, esquenta muito. E isso favorece a proliferação de insetos, que é a principal fonte de alimentação dos escorpiões. E isso vai ser feito.